Olha só, a polícia procura por suspeitos que atiraram na porta da casa de um homem de 29 anos em Pirapora, no norte de Minas. A vítima administra uma página nas redes sociais e acredita que o motivo da violência seja uma espécie de brincadeira que ele criou para interagir com seus seguidores. O problema é que esses seguidores começaram a contar fofocas de moradores da cidade e ele publicava essas informações, sem citar nomes. Mas, como a cidade é pequena, minha gente, logo, logo deu maior bafafá, né? O nosso Carlos Alberto Júnior, o Baby Boy, conta os detalhes. Balança, Baby Boy! As marcas dos tiros ficaram na parede, no portão da casa do homem de 29 anos, que por medo, prefere não mostrar o rosto. Eu estava dormindo, quando de repente eu ouvi um estrondo, um barulho muito alto. Eu fui lá fora e percebi que tinha três perfurações no portão. Logo percebi que foi tiro. O crime foi em Pirapora, no norte de Minas. A polícia militar foi chamada e registrou um boletim de ocorrência. A polícia civil realizou os trabalhos de perícia. O homem é um dos administradores de uma página chamada Peixe Piraporense, que no Facebook e no Instagram somam mais de 100 mil seguidores. Ele acredita que os perfis nas redes sociais sejam o motivo da agressão, tudo por causa de uma interação que ele criou com os seguidores. Que interação é essa? É uma caixinha que tem no story. E essa caixinha eu abro e o seguidor pode mandar o que ele quiser. E na maioria das vezes, essa confissão é algo relatando sobre a vida da outra pessoa. Uma fofoca. Apesar de ser muita fofoca que vinha, eu fazia sempre voltado ao lado do humor. Apesar do humor, alguns comentários pesados eram publicados. Sem citar nomes, os internautas falavam de pessoas que deviam às outras, por exemplo. Possíveis traições também eram relatadas. Em pouquíssimo tempo, a interação se tornou perigosa e o administrador passou a receber ameaças. Eu sofri algumas ameaças no WhatsApp. Então já estava gerando uma grande repercussão. Eu acredito que uma das pessoas tenha atentado contra a minha pessoa, na minha casa. Ele acredita que os tiros foram um aviso e reconheceu os excessos. A página vai continuar, mas o administrador resolveu pôr um ponto final a interação polêmica. E diz que aprendeu a lição. Eu entendi o aviso. Não vou continuar. Não tem porquê. Eu acho que é muito pouco você arriscar a sua vida por curtidas, seguidores, engajamento. Serviu de lição para mim. Porque a gente está mexendo com a vida das pessoas. Eu reconheço isso. Eu cresci ouvindo que a gente tem que cuidar da nossa própria vida. Então, diretamente ou diretamente, eu estava falando da vida das pessoas, cuidando, entre aspas, da vida das pessoas. E eu não vou fazer isso mais, porque eu não tenho necessidade de continuar com isso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.